Música O Saber Direito desta semana debate a execução penal. Quem ensina a matéria é o juiz de direitos Jamil Chaim Alves. Nas aulas ele explica a finalidade e os princípios da execução penal, os responsáveis, tipos penais e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, hoje estamos então encerrando nosso curso de execução penal. É o nosso último dia, ao longo da semana examinamos os diversos institutos da execução penal. Na primeira aula falamos sobre o conceito, todas as questões introdutórias, vimos a natureza jurídica da execução, falamos sobre a finalidade da execução, conversamos também sobre o fato de ser a execução penal um ramo autônomo do direito e vimos os princípios da execução. Na aula número 2 falamos sobre os órgãos da execução penal, sobre os estabelecimentos penais e falamos também sobre a disciplina prisional, oportunidade em que examinamos também o procedimento administrativo disciplinar. Na terceira aula conversamos sobre a execução da pena privativa de liberdade. Execução da pena privativa de liberdade. Falamos sobre progressão, regressão de regime, livramento condicional, remissão, saídas temporárias, enfim, diversas questões envolvendo a execução da pena privativa de liberdade. Na aula 4, pudemos conversar sobre a execução das penas restritivas de direito, a execução da pena de multa e também a execução das medidas de segurança. A execução das penas restritivas de direito, da multa e da medida de segurança. Na aula de hoje, resta conversarmos sobre os incidentes da execução, incidentes da execução, o término da execução, afinal de contas, nós vimos como a execução começa, como ela se desenvolve, as diversas situações que podem ocorrer. Vamos falar também sobre os incidentes na aula de hoje e veremos então como ela termina. Conversaremos ainda sobre o agravo em execução. O agravo em execução, que é o recurso próprio da execução penal. Vamos analisar em detalhes também esse recurso. Pois bem, vamos falar sobre os incidentes da execução. Incidentes da execução. São questões jurídicas incidentais. Incidentes da execução são questões jurídicas incidentais, que dependem de decisão judicial, dependem de decisão judicial e podem provocar uma modificação no curso da execução, uma modificação no curso da execução e podem provocar também a redução ou até a extinção da pena e da medida de segurança. Então, podem provocar a redução ou até a extinção da pena ou da medida de segurança. Os incidentes da execução, segundo a lei de execução penal, são as conversões, que estão lá no artigo 180 a 184 da LEP, o excesso ou desvio, que está no artigo 185 a 186, e a anistia ou indulto, artigo 187 a 193. Embora não seja mencionada a graça, entende-se por ela em tudo praticamente se assemelhar ao indulto, como veremos mais à frente, também é um incidente da execução. Pois bem, vamos falar então sobre as conversões. Conversões. Conversões são situações que provocam a modificação da pena, a substituição da pena ou da medida de segurança por outra. Conversões são situações que provocam a substituição da pena ou da medida de segurança por outra. Essas conversões, elas podem ser prejudiciais ao réu, podem ser prejudiciais, ou elas podem ser também benéficas. Existem conversões prejudiciais e conversões benéficas. Vamos ver cada uma delas. A primeira hipótese é a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Então, primeira hipótese, conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, tratada na lei de execução penal. Na aula passada, falamos sobre a execução das penas restritivas de direitos. E eu falei sobre os requisitos ali do artigo 44 do Código Penal. Mas aqui é uma hipótese específica. É uma substituição, é uma conversão, usando a linguagem da lei, feita pelo próprio juiz da execução. E quais seriam os requisitos para essa substituição? Os requisitos são os seguintes. Primeiro, a pena privativa de liberdade não pode ser superior a dois anos. Uma pena privativa de liberdade não superior a dois anos. O segundo requisito, cumprimento da pena em regime aberto. Cumprimento da pena em regime aberto. E o terceiro requisito, o cumprimento de pelo menos um quarto da pena. O cumprimento de pelo menos um quarto da pena. Esses são os três requisitos objetivos. Os três requisitos objetivos. Existe ainda um requisito subjetivo, que é os antecedentes e a personalidade indicarem recomendável essa substituição. Então, o requisito subjetivo é que os antecedentes e a personalidade indiquem recomendável essa substituição. Próxima hipótese. Essa primeira foi uma conversão benéfica. Mas, como eu disse, algumas são prejudiciais. E é a que a gente vai falar agora. É a situação oposta. É a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Então, o juiz da execução converte a pena restritiva de direito em uma pena privativa de liberdade. Em quais hipóteses isso pode acontecer? A primeira hipótese está lá no artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal. O artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal, que é o descumprimento injustificado. O descumprimento injustificado. Vamos imaginar que o sujeito é condenado a prestar serviços à comunidade. E ele simplesmente não vai. O sujeito condenado a prestar serviços à comunidade simplesmente não aparece. Ou então, condenado a pagar prestação pecuniária de um salário mínimo. Ele é então intimado e ele não paga, não apresenta uma justificativa para tanto. Nesses casos, então, é possível a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. A outra hipótese em que a pena restritiva de direito pode ser convertida em pena privativa de liberdade é se houver uma condenação por outro crime, que torne incompatível o cumprimento daquela pena restritiva de direito. O sujeito sofre condenação por outro crime e essa condenação torna, então, incompatível o cumprimento daquela pena restritiva de direito. Só imaginarmos um exemplo simples. O pessoal está cumprindo lá a prestação de serviços à comunidade, tem ainda dois anos a cumprir, quando sobrevém uma condenação nova. Dez anos em regime fechado. Dez anos em regime fechado. Como vocês podem ver, é incompatível o cumprimento da pena restritiva de direito anteriormente aplicada. Então, o juiz da execução irá reconverter essa pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, dada a incompatibilidade de cumprimento. A jurisprudência tem determinado que é preciso verificar a compatibilidade ou não das penas para que haja essa conversão. Então, se houver compatibilidade do cumprimento da pena restritiva de direitos, ainda que haja uma nova condenação, o juiz não precisa converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Basta imaginar um exemplo bem semelhante ao anterior que eu disse, mas envolvendo prestação pecuniária. O sujeito é condenado a pagar um salário mínimo de prestação pecuniária. Sobrevém uma condenação de pena privativa de liberdade, dez anos em regime fechado. E aí eu pergunto, o sujeito não tem como pagar esse salário mínimo e ainda assim cumprir a pena privativa de liberdade? Claro que sim. Essas penas podem ser cumpridas simultaneamente. Há, entre elas, compatibilidade de cumprimento simultâneo. Então, não deverá ocorrer a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Analisamos, então, as duas hipóteses. A pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a situação oposta. Pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. E a pena de multa? E a pena de multa? Como vimos na aula anterior, a pena de multa não pode mais ser convertida em pena privativa de liberdade. A possibilidade de conversão da multa em uma pena de detenção, ela não é mais admissível. Porque a Lei 9.268, de 1996, transformou a multa numa dívida de valor. Então, hoje a multa é considerada uma dívida de valor. Se o sujeito não paga a multa, simplesmente pode-se iniciar uma execução fiscal. Ela é cobrada como se fosse uma dívida fiscal pela Fazenda Pública na vara da Fazenda Pública. Uma crítica que eu faço é que muitas procuradorias estabelecem, mediante portarias, patamares mínimos para que haja a execução fiscal. Porque valores irrisórios não merecem uma execução fiscal. Eles preferem se concentrar, acertadamente, nos valores de maior vulto. Então, a multa, como normalmente tem valores muito baixos, acaba não acarretando numa execução fiscal. Então, a multa, que em essência é uma pena, acaba não sendo cumprida, não sendo executada e tem-se o descrédito do direito penal. A próxima hipótese, conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. Conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. Vamos imaginar que o sujeito são, é condenado num processo regular, e então, no curso da execução, ele começa a sofrer distúrbios mentais. Distúrbios mentais aparecem no curso da execução. Qual seria, então, a solução? O que deveria o juiz da execução fazer nesse caso? Ele tem lá um sentenciado, cumprindo pena no estabelecimento prisional, vamos imaginar, numa penitenciária, e o sujeito começa a apresentar distúrbios mentais. Aliás, essa questão já foi questionada, inclusive, no Ministério Público do Estado de São Paulo, na segunda fase. Bem, o juiz tem duas alternativas. O juiz da execução, ele tem duas alternativas. A primeira está no artigo 41 do Código Penal. O artigo 41 do Código Penal diz que o juiz da execução pode determinar a internação dessa pessoa. A internação no estabelecimento adequado. Seria uma transferência. O sujeito sai do estabelecimento prisional ou da penitenciária, por exemplo, e é transferido para um hospital de custódia e tratamento. Ele é transferido. Essa transferência, ela é temporária. Temporária. Assim que o sujeito se restabelecer, o juiz, então, determinará o retorno desse sujeito do hospital para o local onde estava cumprindo pena. Uma penitenciária, no meu exemplo. Então, ele retornará do estabelecimento de saúde para a prisão. E o lapso que ele cumpriu, o período que ele cumpriu enquanto estava no hospital recebendo tratamento, será computado como pena cumprida. Então, será computado como pena cumprida esse período da transferência. O artigo 183 da LEP, ele prevê uma segunda opção. O artigo 183 da LEP, ele traz uma segunda opção, que é a seguinte. O juiz da execução penal pode converter a pena privativa de liberdade em medida de segurança. Então, o juiz da execução converte a pena privativa de liberdade em medida de segurança. Mas aqui, diferentemente do que eu falei na primeira hipótese, essa conversão tem caráter permanente. Ela é definitiva. O que significa que se depois o sujeito se recuperar, ele se restabelecer, não mais essa medida de segurança virará uma pena privativa de liberdade. Não mais. A medida de segurança não virará a pena privativa de liberdade. Seguirá as regras da medida de segurança. Se o sujeito se restabelecer, ele será desinternado ou liberado. E no prazo de um ano, caso ele pratique algum ato indicativo de periculosidade, será a medida de segurança restabelecida. Caso não, será a medida de segurança extinta. Nessa hipótese, é majoritário o entendimento de que o prazo máximo da medida de segurança é o prazo máximo da pena privativa de liberdade que restava a cumprir. Então, nessa hipótese, prevalece que o prazo máximo da medida de segurança é o prazo máximo da pena privativa de liberdade que restava a cumprir. E se persistir a periculosidade? Bem, se persistir a periculosidade, o sujeito será desinternado ou liberado ainda assim, do ponto de vista penal, e poderá ocorrer uma interdição civil. O que poderá haver é uma interdição civil, e essa não está sujeita a prazo. A interdição civil não está sujeita a prazo. E aí você pergunta, Jamil, quando o juiz deve escolher a hipótese do 41, essa transferência temporária, e quando ele deve escolher a do 183 da LEP, essa conversão permanente? O ideal é que, inicialmente, o juiz faça a transferência temporária. O juiz faz essa transferência temporária do artigo 41 do Código Penal. Caso o sujeito não se restabeleça, então, num segundo momento, verificando que a situação realmente é grave, o juiz converte essa pena privativa de liberdade em uma medida de segurança. Então, num primeiro momento, o juiz determina a simples transferência, e verificando que a situação do sujeito é mais grave, o juiz, então, converte a pena privativa de liberdade em medida de segurança. Mas é claro que isso não é uma regra absoluta. É possível que o juiz se depare com um caso em que se possa ver, prima face, de plano, que a situação é gravíssima e o sujeito não tem condições mínimas de restabelecimento. Já se percebe que aquela não é uma situação meramente transitória. E, para isso, é muito importante a perícia. A perícia pode dizer isso. Olha, essa situação é permanente. Então, nesse caso, nem haveria necessidade do juiz determinar primeiro a transferência. Ele poderia, desde logo, converter a pena privativa de liberdade em medida de segurança. Falamos, então, sobre a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. Falemos, agora, sobre medidas de segurança. A conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação. Conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Percebendo que houve um agravamento no estado de saúde do paciente, um agravamento no estado de saúde, o juiz da execução pode, então, converter a medida de segurança de tratamento ambulatorial, que também recebe o nome de medida de segurança não detentiva, e alguns ainda usam o nome, medida de segurança restritiva, numa medida de segurança de internação, denominada também medida de segurança detentiva. Então, é possível. E a hipótese inversa? A conversão da medida de segurança de internação, ou seja, detentiva, numa medida de segurança de tratamento ambulatorial. Seria a medida de segurança não detentiva. A LEP não trata dessa hipótese, mas, por construção jurisprudencial, ela é admitida. Então, o sujeito que cumpre uma medida de segurança de internação e tem uma melhora no seu quadro, ele tem uma melhora, ele faz jus à substituição na medida de segurança detentiva de internação por uma medida de segurança de tratamento ambulatorial. Você já ouviu falar na desinternação progressiva? A desinternação progressiva é isso. O sujeito que está internado e teve alguma melhora no seu estado de saúde, ele pode, então, sair alguns períodos do dia, conforme determinarem os médicos. Isso, inclusive, é muito benéfico para a sua recuperação. Ele pode sair algumas horas do dia e depois retornar. Ou, pode ainda haver a conversão própria da medida de segurança de internação numa medida de segurança de tratamento ambulatorial. Aliás, vocês percebem que no tocante à medida de segurança, a legislação fala uma coisa e a jurisprudência acabou construindo outra. Então, a legislação fala uma coisa e a jurisprudência construiu outra. porque a nossa legislação, nesse ponto, ao menos na minha visão, ela está muito obsoleta. Ela é uma legislação obsoleta, ela precisaria ser reformada. Por exemplo, basta examinar que a nossa legislação, ela busca atrelar o tipo de medida de segurança com a gravidade do crime. Por exemplo, prevendo que crimes de reclusão se submetem à internação e se o crime for apenado com detenção, aí o juiz pode fixar o tratamento ambulatorial. Mas se vocês pensarem, a medida de segurança tendo caráter curativo, ela não tem que estar atrelada à gravidade do fato, e sim à necessidade da pessoa. A pessoa pode ter praticado um crime mais grave, mas ela não tem tanto problema mental. Ela pode ser tratada em meio aberto. Aliás, a Lei 10.216 de 2001, a Lei 10.216 de 2001, que trata das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência, ela prevê, no artigo 4º, que a internação é a última rácio. A internação é a última rácio. Deve-se sempre privilegiar o tratamento em meio aberto. Assim como para uma pena a prisão é o último recurso, para a medida de segurança, a internação também é sempre o último recurso. O ideal é que a pessoa fique em liberdade, possa receber o tratamento em liberdade, inclusive com o apoio dos seus familiares, permanecendo em sua residência. Os estudos médicos mostram que isso, em regra, é muito melhor para a recuperação de um doente mental do que permanecer num manicômio, num asilo. E temos uma pergunta dos nossos alunos. O que significa excesso e desvio da execução? Bom, como eu já mencionei, excesso e desvio são tratados pela lei de execução penal como incidentes da execução. Então, o excesso e desvio são tratados como incidentes da execução. E, nesse sentido, excesso é uma execução abusiva da pena. É uma execução abusiva da pena no seu aspecto quantitativo. Então, o excesso é a execução abusiva da pena no aspecto quantitativo. Vamos imaginar o sujeito que já cumpriu o lapso de cumprimento de pena, ele já atingiu o lapso de cumprimento de pena e continua preso, preso além do devido. Essa seria, então, uma hipótese clássica de excesso de execução. E o desvio de execução? O desvio de execução é também um incidente e se refere a situações nas quais há o curso da execução, situações nas quais o curso da execução destoa dos parâmetros estabelecidos na lei ou na decisão judicial. Então, o desvio são situações em que o curso da execução destoa dos parâmetros estabelecidos na lei ou decisão judicial. Um exemplo de desvio de execução é quando o sujeito permanece no regime fechado mesmo fazendo jus ao regime semiaberto. Então, o sujeito tem direito ao regime semiaberto, mas por falta de vagas permanece no regime fechado. Parte da doutrina diz que o desvio ele pode tanto ser prejudicial ao sentenciado, caso do exemplo, o exemplo que eu mencionei agora, como ele pode ser também benéfico. Parte da doutrina então diz que o desvio pode ser benéfico. Seria o caso do sujeito que está no regime fechado, preenche os requisitos para o regime semiaberto e não há vagas no regime aberto. E ele permanece aguardando essa vaga no regime aberto ou em prisão domiciliar. Então, essa hipótese na qual o sujeito faz de uso ao semiaberto e por falta de vagas do semiaberto permanece não no fechado mas no aberto em prisão domiciliar seria também uma hipótese de desvio da execução porém benéfica ao sentenciado. O excesso e o desvio são decididos pelo juiz da execução artigo 66 da lei de execução penal inclui essa hipótese e são legitimados em suma todos os órgãos da execução penal. Todos os órgãos da execução penal que analisamos na aula 2 são legitimados para esse incidente de excesso ou desvio. Analisado então o excesso e desvio vamos para a terceira hipótese que é anistia, graça e indulto. Temos então mais uma pergunta. Gostaria de saber qual a diferença entre anistia, graça e indulto? Em comum os três são hipóteses de renúncia estatal ao direito de punir. Anistia, graça e indulto são hipóteses de renúncia estatal ao seu direito de punir. A anistia é uma forma de renúncia ao direito de punir, é uma forma de renúncia ao direito de punir por meio da qual o Congresso Nacional, o Congresso Nacional por meio de lei, o Congresso Nacional por meio de lei, sancionada pelo Presidente da República, esquece um determinado fato criminoso. Então, a anistia se volta a fatos, não a sujeitos. A anistia apaga os efeitos penais da condenação. A anistia apaga os efeitos penais da condenação, persistindo efeitos extra-penais. Por exemplo, a obrigação de reparar o dano continua e a anistia pode ser própria ou imprópria. Ela pode ser própria ou imprópria. A anistia própria é aquela concedida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, se a anistia for concedida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, é a anistia própria. Porém, se for concedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, será denominada anistia imprópria. Um exemplo de anistia, de lei de anistia, que ficou bastante conhecido, ocorreu quando bombeiros e policiais militares do país participaram de movimento grevista. Vocês se lembram disso? Bombeiros e policiais militares participaram de movimento grevista e passaram a ser responsabilizados nos termos do Código Penal Militar. então sobreveio uma lei de anistia esquecendo esse fato criminoso. E o indulto e a graça? Indulto e graça. Bem, o indulto e graça ao contrário da anistia são concedidos pelo presidente da república. Concedidos pelo presidente da república por meio de um decreto. É um decreto presidencial e ele se volta a pessoas, não a fatos. O indulto e a graça têm por pressuposto uma sentença condenatória. Então, o indulto e a graça têm por pressuposto uma sentença condenatória. E eles atingem a pena, atingem apenas a pena. Não atingem outros efeitos penais e nem efeitos extra-penais. Então, indulto e graça somente atingem a pena. Efeitos penais secundários e efeitos extra-penais persistem. A graça e o indulto podem ser totais ou parciais. Totais ou parciais. Totais quando extinguem a pena. Então, indulto total. Extinção da pena. No entanto, podem ser parciais quando reduzem a pena ou a substituem por uma mais branda. Então, serão parciais quando substituem a pena por uma mais branda ou a reduzem. nessa hipótese recebem o nome de comutação. Nessa hipótese recebem o nome de comutação. Outra coisa, a lei dos crimes hediondos proíbe anistia, graça e indulto para crimes hediondos. Então, crimes hediondos não se submetem a anistia, graça e indulto. E ainda, o presidente da república pode delegar. Esse decreto presidencial pode ser delegado. E delegado para quem? Pode ser delegado para ministros de Estado, para o advogado geral da União e para o procurador geral da república. Que, então, poderão editar esse decreto nos limites traçados pela delegação. Esses são os elementos comuns entre graça e indulto. Mas quais os elementos de distinção? Afinal, graça e indulto não são a mesma coisa. Bem, a diferença é que a graça é a clemência individual. A graça é a clemência individual. E ela pode ser provocada. O sujeito, querendo receber a graça, provoca o presidente da república para que seja, então, agraciado, receba essa clemência. Indulto, ao contrário, ele é concedido espontaneamente pelo presidente da república. O indulto é concedido espontaneamente pelo presidente da república e ele é coletivo. Coletivo. Então, a principal distinção é essa. O indulto é coletivo e a graça é individual. Mas eles tanto se assemelham que o STF já decidiu que quando, por exemplo, a constituição fala em um, está também se referindo ao outro. Um outro ponto é que temos o indulto comum e o indulto humanitário. O indulto comum e o indulto humanitário. O indulto comum, ele é concedido em razão de tempo de pena cumprido ou de idade. Indulto comum é concedido em razão de tempo de pena cumprido ou idade. Já o indulto humanitário é concedido em razão de grave doença. Em razão de grave doença é concedido o indulto humanitário. Doenças essas que muitas vezes são contraídas no próprio cárcere. No próprio estabelecimento penal, o sujeito acaba contraindo essas doenças. Bem, como vimos, anistia, graça e indulto são formas de renúncia estatal ao direito de punir. Formas de renúncia estatal ao direito de punir. Mas não se confunde, a anistia é concedida pelo Congresso Nacional mediante lei enquanto a graça e o indulto são concedidos pelo Presidente da República por decreto presidencial. Concedidos pelo Presidente da República por decreto presidencial. Vimos também que a anistia apaga os efeitos penais subsistindo os efeitos extrapenais e o indulto e a graça apagam o efeito penal principal que é a pena mas efeitos penais secundários e extrapenais persistem. Também vimos que a principal diferença entre indulto e graça é que o indulto é coletivo concedido espontaneamente e a graça é individual e pode ser concedida mediante provocação. Temos então mais uma pergunta vamos ver Como funciona o indulto de Natal? O indulto de Natal essa questão do indulto de Natal e de saída temporária ela causa muita confusão muita confusão a gente sempre lê notícias falando de mencionando o indulto de Natal e quando você vai ler a notícia na verdade está tratando da saída temporária e a gente viu ao longo do curso que esses institutos não têm relação eles não têm nada a ver a saída temporária é aquela possibilidade do sentenciado sair se ele estiver em regime semiaberto presentes os requisitos cumprimento de um sexto um quarto da pena ele tem a possibilidade de sair por um período e depois retornar ao estabelecimento então ele sai a LEP diz que essa saída é por até sete dias uma semana e pode ser concedida cinco vezes por ano ou seja 35 dias essa saída temporária então ela é como o nome já diz temporária o sujeito depois retorna já o indulto de Natal é uma situação totalmente diferente a gente conversou agora sobre o indulto que é concedido pelo presidente da república por decreto e o indulto pode tanto extinguir a pena como reduzir o seu montante ou substituí-la por uma pena mais branda recebendo o nome de comutação talvez a única coisa em comum entre saída temporária e indulto de Natal é que ambos tem por praxe o período natalino muitas vezes as saídas temporárias são além de outras épocas concedidas nesse período de Natal porque é um período de reunião familiar então se entende que é adequado ao objetivo de integração do condenado por isso se costuma deferir as saídas temporárias no Natal e é também em praxe que o presidente da república no final do ano edite aí um decreto de indulto de Natal então nessa época quase todo ano sai esse decreto de indulto prevendo aí benefícios para réus que cumpriram parte da pena que tem determinada idade mais avançada ou que estão com problemas de saúde então ambos acabam ocorrendo no período natalino mas é a única semelhança são institutos totalmente diferentes mas já que a gente está aprofundando esse curso ao máximo vou fazer uma pergunta porque talvez essa sobre a diferença de indulto e saída temporária principalmente se você assistiu as aulas anteriores você já sabia mas imagina que você está lá no sonhado concurso na fase oral você quer ser juiz ou promotor imagina que você está na fase oral o examinador vira para você e pergunta qual a diferença entre saída temporária e permissão de saída a diferença entre saída temporária e permissão de saída o que você responde o que você faz bem os que estão assistindo esse curso os meus alunos vão responder essa pergunta e depois é só comemorar em casa mais tarde bom a saída temporária eu já falei ao longo do curso falei até agora a pouco então não há necessidade de repetir não é verdade e a permissão de saída bom a permissão de saída ela é concedida para os presos em regime fechado e semiaberto fechado e semiaberto e quais são as hipóteses que a pessoa tem direito sentenciado tem direito a permissão de saída ele tem direito em caso de falecimento ou doença grave falecimento ou doença grave de cônjuge de companheira ascendente descendente irmão então doença grave ou falecimento de cônjuge de companheira ascendente descendente irmão e ele também tem direito a essa permissão de saída no caso de necessidade de tratamento médico claro se o tratamento puder ser prestado dentro do presídio do estabelecimento prisional ele não tem essa saída mas por vezes é um problema mais grave ele precisa ir para o hospital então tem direito a essa permissão de saída a permissão de saída depende de escolta a escolta acompanha esse sujeito e ela dura o prazo mínimo necessário então se ocorre o falecimento é deferido o sujeito vai no velório por exemplo e retorna então ela é por um prazo bem exíguo e uma outra diferença crucial entre saída temporária e permissão de saída é que a saída temporária como vimos é deferida pelo juiz o juiz não pode delegar o calendário não pode delegá-la para a autoridade do presídio para o diretor do estabelecimento prisional não pode a permissão de saída ao revés é concedida pelo diretor do presídio então o próprio diretor do presídio é que dá essa permissão de saída e a gente verifica na prática muitas vezes que os advogados veem ao juiz da execução pedir a permissão de saída no caso de um falecimento por exemplo do parente do preso e não é o juiz da execução que se pede a permissão de saída ele deve comprovar aquele fato o falecimento e fazer esse pedido ao diretor e o diretor do estabelecimento diretamente defere comprovados os requisitos legais a permissão de saída vamos então falar um pouco sobre o término da execução se bem que ao longo do curso a gente já tratou sobre essa questão mas vamos falar especificamente sobre como termina a execução bem se tratando de uma pena em se tratando de uma pena a execução termina uma das formas é pelo seu integral cumprimento o sujeito cumpre a pena inteira o juiz então julgará extinta a pena pelo integral cumprimento vamos supor que o sujeito foi condenado a 10 anos de reclusão ele permanece preso esse período claro que de repente pode ter ocorrido remissões ele teve abatimento da pena teve progressões mas quando ele cumpre a pena inteira considerando-se eventuais benefícios que ele teve o juiz então declara extinta a pena e se encerra a execução há algumas outras formas de encerramento ocorrendo a extinção da punibilidade então podemos imaginar em caso de morte do sentenciado durante o cumprimento da pena ocorre o seu falecimento o juiz então declarará a extinção da punibilidade encerrando-se a execução nos casos de anistia graça indulto claro se a graça e o indulto forem totais extinguindo a pena também se encerrará a execução no caso de prescrição ocorrendo a prescrição da pretensão executória vamos supor que o sujeito fuja e permaneça foragido pelo tempo necessário para a configuração da prescrição da pretensão executória também se encerrará a execução no caso de uma lei nova que deixe de considerar crime aquele fato uma lei nova que deixe de considerar crime aquele fato ou ainda uma lei nova que reduza a pena do crime uma lei nova que reduza a pena do crime de modo que o montante já cumprido equivale a extinção da pena não é o sujeito cumpriu três anos e aí ocorre a redução da pena cominada e a pena cominada acaba equivalendo ao montante que ele já cumpriu também o juiz declarará a extinta pena pelo integral cumprimento e a medida de segurança a medida de segurança se encerra também pela cessação da periculosidade cessação da periculosidade o que na prática é muito difícil de ocorrer infelizmente é muito difícil o sujeito tem um distúrbio mental ele recebeu o tratamento e se recuperar é raro a gente ver mas é possível se extinguir por essa razão e como vimos também a medida de segurança pode se extinguir pelo decurso do prazo como vimos a jurisprudência não tem admitido medida de segurança perpétua não admite medida de segurança perpétua então quando o sujeito atinge o prazo máximo a medida de segurança é extinta persistindo a periculosidade como vimos é possível uma internação no âmbito civil mas aí não estamos mais falando de execução é no âmbito civil vamos então falar agora sobre o agravo em execução o agravo em execução o agravo em execução é um recurso próprio para combater as decisões do juiz da execução então no âmbito da execução penal o recurso próprio é o agravo em execução está previsto lá no artigo 197 da LEP artigo 197 da LEP os legitimados para o agravo em execução temos o ministério público o ministério público o sentenciado os parentes do sentenciado também desde que devidamente representados estão legitimados o ministério público sentenciado seus parentes deem lá uma olhada no artigo 195 da LEP e o procedimento desse agravo em execução qual é o procedimento a lei não traz um procedimento específico não há um procedimento específico na LEP adota-se então o procedimento do recurso em sentido estrito então o recurso do agravo em execução segue o procedimento do recurso em sentido estrito e qual seria então o prazo para interposição o prazo para interposição é o mesmo do recurso em sentido estrito que é de 5 dias 5 dias para interposição aliás é o teor da súmula 700 do STF anote aí súmula 700 do STF prazo para razões e contra razões 2 dias 2 dias para razões 2 dias para contra razões é possível ainda o juízo de retratação o juízo de retratação ou seja o juiz profere uma decisão a parte agrava o juiz pode rever analisando os fundamentos do agravo ele revê a sua decisão concorda com o agravante ele pode exercer o juízo de retratação o agravo em execução ele não tem efeito suspensivo por regra ele tem efeito devolutivo salvo no caso da decisão que determina a desinternação ou a liberação do sujeito cumprindo medida de segurança então agravo em execução só efeito devolutivo salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação do sujeito cumprindo medida de segurança e na praxe vemos às vezes o ministério público principalmente se valer do mandado de segurança para conseguir esse efeito suspensivo ao agravo então por vezes se utiliza o mandado de segurança para obtenção de efeito suspensivo no agravo em execução gostaria por fim de dizer que o juiz da execução ele pode deferir os benefícios de ofício aquela ideia de inércia da jurisdição ela não é válida nesse aspecto o juiz da execução verificando que o sujeito já atingiu o lapso para progressão de regime ou para livramento condicional ele pode aliás não só pode como deve conceder de ofício mesmo essa progressão infelizmente na prática é muito difícil disso acontecer porque o juiz em razão do grande volume de serviço o grande número de execuções e a falta de estrutura que geralmente acomete os juízes da execução acaba não tendo condições de controlar esses lapsos e deferir de ofício os benefícios o que acaba acontecendo é que muitas vezes há atraso tanto no pedido do benefício como na sua apreciação e muitas pessoas ficam presas além do necessário muitas pessoas ficam presas além do necessário então a gente ouve muito falar em superpopulação carcerária em razão do excesso de prisão pessoas presas que não deveriam estar presas porque praticaram crimes muito brandos mas a verdade é que também essa superpopulação ela é causada por pessoas que deveriam sim ter sido presas mas que já fazem jus à liberdade já deveriam estar no regime semiaberto ou no aberto e por morosidade na apreciação dos benefícios causada pelo grande volume de serviço que acomete os magistrados acabam permanecendo presas além do prazo devido pessoal esse foi o nosso curso de execução penal eu espero que vocês tenham gostado eu tentei fazer de forma bastante informativa para todos tentamos trabalhar não apenas a lei de execução penal mas trazendo a jurisprudência mais atualizada estudada em conjunto com o código penal com a constituição federal enfim tentamos abordar dentro do prazo possível aqui todos os institutos eu espero que tenha sido bastante proveitosa para vocês e para mim foi uma honra um prazer apresentar esse programa se vocês tiverem mais questões eu terei muito prazer em respondê-las tanto pelas redes sociais como pelo e-mail da TV Justiça e eu aguardo vocês então numa próxima muito obrigado pela audiência e até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireita arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar